Dúvidas sobre MPA? Você não sabe o que é isso? Dúvidas sobre medicação pré-anestésica em animais? Então assiste esse vídeo que nós vamos responder algumas perguntas dos tripulantes do NAVE, ok? Bora lá! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.vet.br E nesse vídeo nós vamos responder 4 ou 5 dúvidas que os tripulantes do NAVE tiveram quando assistiram essa videoaula sobre MPA em animais, ok? E aproveitamos para agradecer a Luana Brito, a Adria Matos, a Camila de Souza, Foca Marinha e a Yasmini Mórcia por postarem as dúvidas, ok? E se você não se inscreveu no canal ainda, então faça isso agora, ative as notificações para saber quando tem vídeo novo no canal, ok? Bora lá! A Luana perguntou Professor, no caso de cesárea, o senhor também faz uso de benzos diazepínicos na MPA? Como também? Você conhece alguém que faz benzos diazepínicos na MPA de cesárea? Bom, Luana, vamos lá, sua pergunta é muito interessante. Esse assunto é bem interessante porque se a gente pensar, por exemplo, numa cadela ou numa gata em trabalho de parto, geralmente a gente pensa em fazer um protocolo anestésico e uma medicação pré-anestésica para tranquilizar ou sedar essa paciente. Mas a gente tem que lembrar que os benzos diazepínicos, eles não são sedativos tão pouco tranquilizantes em animais, no caso dos cães e dos gatos. Ele basicamente funciona como um ansiolítico. Então, de cara, eu já vou falar para você que não é uma boa opção fazer o benzo diazepínico para promover sedação nessa paciente. Além do que, geralmente, essas cadelas e gatas, elas já chegam no trabalho de parto já um pouco prolongado e elas já estão num quadro de exaustão. Às vezes a gente nem precisa fazer um tranquilizante ou um sedativo. O animal já está bem cansado. Mas especificamente em relação aos benzos diazepínicos, eu não faço em cesárea, porque esse benzo diazepínico, no caso diazepam ou midazolam, eles vão passar rapidamente a barreira placentária e vão chegar nos fetos que logo mais vão ser neonatos. Então esses pacientes, quando nascem, eles têm um sistema de biotransformação muito imaturo ainda. E eles vão ter depressão respiratória e intenso meio relaxamento. Então, de cara, já não é interessante fazer o benzo diazepínico em cesáreas. Mas, se você quiser fazer o benzo diazepínico na cesárea, geralmente você vai ter que fazer um antagonista, que é o flumazenil. Geralmente a gente faz sublingual para tentar reverter esses efeitos. Mas eu acho totalmente desnecessário, contraindicado, a gente fazer o benzo diazepínico como MPA na mãe para que não tenha esses problemas no feto, ok? Então, para mim, eu não faço benzo diazepínico na MPA de gestantes que vão ser submetidos à cesárea, ok? A Foca Marinha perguntou, ou é o Foca Marinha? Mas tem Foca que não é Marinha? Enfim, Foca Marinha perguntou, em 9h30 ele fala IV ou IM, mas na bula está apenas IV, por quê? Bora lá, Foca Marinha, vamos explicar esse negócio aí. Olha o cara que fica lendo bula e não lê livro. É isso aí que dá. Bom, no caso, Foca Marinha está perguntando do flumazenil que está lá na videoaula de MPA, benzo diazepínicos e fenotiazínicos. Lá, 9h30, a gente fala sobre o flumazenil. Bom, pelo que a Foca Marinha falou aí, na bula do flumazenil está escrito lá o uso só intravenoso. Eu nunca li a bula do flumazenil para falar a verdade. Porque a gente usa esse medicamento com cunho de emergência. Então, a gente tem que pensar que esses medicamentos geralmente são feitos para o uso no homem. E aí, a incidência de overdose de midazolam ou de diazepam é razoavelmente considerável nessa espécie, vamos dizer assim. Então, geralmente, quando o paciente chega, quando o indivíduo chega em overdose de benzo diazepínico, a gente, no caso do médico, ele tem que utilizar o flumazenil por via intravenosa para ter reversão imediata dos efeitos. Bom, no caso dos animais, isso dificilmente vai acontecer. Salvo situações em que o cão come ali uma cartela de diazepam, que às vezes a gente ouve falar. O animal, ele tem um quadro de depressão respiratória e de miurrelaxamento por conta do médico veterinário, que fez uma dose elevada a ponto de promover esses efeitos. Então, foca marinha, às vezes, se a gente fizer o uso do flumazenil por via intramuscular, nós vamos resolver o problema que a dose excessiva de benzo diazepínico promoveu. Mas, enfim, se você quiser usar intravenoso ou intramuscular, dá na mesma. A gente faz pouco flumazenil nos animais, porque, como eu falei, se a gente não errar a dose do benzo diazepínico, e se a gente evitar fazer em cesárea, eu não vejo necessidade nenhuma da gente usar o antagonista, ok? A Carla perguntou, você é ótimo, explica melhor que o meu prof. Bora pra próxima. A Adria perguntou, professor, as butirofenonas ainda são usadas na MPA? Olha, Adria, raramente. Lá atrás, quando eu tive aula de anestésio... Tô ficando velho. Basicamente, a gente tinha duas butirofenonas, o droperidol e a azaperona. Bom, em relação ao droperidol, eu posso falar que a minha experiência é quase zero. Eu devo ter usado ali umas duas, três vezes na vida até hoje, e não teve um efeito tão interessante nos animais. Ele, teoricamente, promove uma tranquilização parecida com a cepromazina, com os efeitos indesejáveis, como, por exemplo, diminuição de pressão arterial, um pouco menos acentuada. Mas, na verdade, eu quase que não vi efeito nenhum em relação à tranquilização. Já a azaperona, ou azaperone, é tida como um dos melhores tranquilizantes em suínos. Isso porque a cepromazina não funciona muito bem nessa espécie. Inclusive, a azaperona, ela teve um nome comercial chamado suicalme. Olha o jabá grátis. Já dando essa característica aí de funcionar bem em suíno. No caso dos suínos, eu não uso a azaperona. Eu prefiro usar agonistas alfa-2-adrenérgicos com opióide, ou até associar também com benzodiazepínico. Eu acho que fica melhor. Mas a azaperona, ela tem uma característica interessante, que parece que o animal está meio aéreo, sabe? Então, ela tem sido explorada, e até a gente fez um estudo com isso, para ser utilizada na contenção química de animais selvagens. Então, por exemplo, a gente tem esse trabalho aqui que nós publicamos, que nós fizemos uma associação de azaperone e xilazina, e promovemos sedação em viado mateiro. Inclusive, conseguimos fazer até procedimentos de manejo, sem que o animal estivesse anestesiado. Isso é bem difícil, né? Quem já tentou mexer com um animal desse, basicamente a gente só consegue fazer esses procedimentos com o animal em anestesia dissociativa. Então, esse protocolo funcionou muito bem. Então, no caso, a azaperona, ela até serve, aí eu posso dizer para você, para diminuir o estresse do animal. Agora, como MPA, como efeito de medicação pré-anestésica, para substituir a cepromazina ou um agonista alfa-2-adrenérgico, eu acho que não vale muito a pena, ok? A Yasmin perguntou, para tranquilizar um animal agressivo na hora de tosar, posso só fazer diazepam, acepram e cetamina? Está falando sério? Ela só quer fazer isso. Diazepam, acepram e cetamina. Bom, Yasmin, chega mais aqui. Nunca faça isso para tosar ou dar banho no animal, ok? Vai ter gente que faz isso? Bom, galera, parece que é piada, mas não é. Pelo amor de Deus, a gente tem que entender para que serve anestesia, para que serve sedação. Anestesia, sedação, foi feita para procedimentos que o animal precisa, que ele necessite. Ou situações clínicas ou cirúrgicas, em que não há como a gente fazer o procedimento sem que o animal esteja anestesiado ou, por exemplo, sedado. Então, pelo amor de Deus, não tem o mínimo cabimento da gente fazer um tranquilizante, um sedativo, uma mistura de medicamentos, para que seja mais fácil manejar o animal na hora da tosa ou do banho. Pelo amor de Deus, isso aí é muito arriscado. Se o animal é agressivo, o problema é do tutor. O tutor que se vire para dar banho, para tosar, põe o bicho no adestramento, eu sei lá. Só que nunca faça um negócio desse. Porque a gente está submetendo o animal a um procedimento anestésico ou até uma contenção química, ela é um pouco menos agressiva, mas que todo aquele ambiente vai trazer problemas. Sem falar que é o seguinte, né? Dificilmente alguém vai ficar monitorando o paciente lá, quando está tosando ou quando está dando banho. Então já é uma situação típica para dar problema. Obviamente não vale o risco nem para o animal, nem para você aí que vai fazer um negócio desse. Então assim, não tem nem cabimento. Eu sei que infelizmente algumas pessoas fazem isso, isso é totalmente antiético, a gente não pode pensar numa situação dessa. Anestesia, a contenção química, a sedação, elas foram feitas para facilitar o manejo ou o procedimento clínico, clínico cirúrgico, e não para facilitar dar banho e tosa no paciente. Isso, novamente, não tem cabimento, ok? Então, pelo amor de Deus, se chegar um animal muito agitado para vocês darem banho ou fazer tosa, manda embora esse negócio aí, porque vai é rabo de foguete para vocês. Vai dar problema, ok? Sem falar que a chance de gerar um processo no Conselho Regional de Medicina Veterinária e também um processo criminal é absurdo. Se esse animal morrer, vai dar muito problema, ok? Bom, respondemos algumas perguntas até bem interessantes em relação ao uso de medicação pré-anestésica em animais, algumas até muito complexas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em relação a isso. Convido vocês para assistirem outros vídeos relacionados à medicação pré-anestésica em animais e continuem assistindo os vídeos do NAVE, ok? Um grande abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho